Marcelino Galdino da Silva de 49 anos e Gerson Cariolano da Silveira de 39 anos foram presos ontem à noite. Eles são acusados de praticar um crime há quase 10 anos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a delegada Beatriz Gibson. Que crime teria sido esse? Foi o sequestro e execução de um jovem de 31 anos, cujo corpo foi encontrado no campus da Universidade Federal. No ano de 90. Esses dois chegaram a ser presos antes? É, eles chegaram a ser presos, passaram 5 a 6 meses presos, receberam o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Segundo eles próprios, mudaram-se do local e talvez a justiça tenha até tentado localizá-los e não teve êxito. Mas independentemente disso, o que foi analisado foi o mérito da sentença e que realmente veio a confirmá-la. Eles estavam foragidos há 5 anos, que é a data do mandado de prisão. É, exatamente. Há 5 anos eles estavam com esse mandado de prisão em aberto. O que acontece com eles agora? Eles são encaminhados ao presídio para cumprirem a pena de 15 anos e 6 meses. Obrigada, delegada. Priscila Assis para o Jornal da Clube, primeira edição.